A informação é o passaporte para sua realização pessoal e profissional também. Você encontra informações completas aqui no Estado de São Paulo. Eu vou oferecer para você uma assinatura de 4 meses. Durante 4 meses você pode ter o Estado de São Paulo na porta da sua casa com toda a comodidade, pagando 3 vezes de 18 reais, 3 vezes fixas de 18 reais. Inclusive no seu cartão de crédito, pode pagar também no cartão de crédito. Você assinando o Estado de São Paulo, você ganha também o Clipping do Estadão, que é um resumo das principais notícias do mês, e você ganha também o Cartão Nacional Visa. Esse cartão aqui, que é um cartão de crédito completo, que você pode usar em bares, restaurantes, viagens, na sua vida cultural. Então assina agora 4 meses do Estadão para o 3 vezes de 18 reais. Pode ligar a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, no 858-9000. O Estado de São Paulo. É muito mais jornal.